Olá amigos, 26 de fevereiro de 2015 retornamos com o programa Legítima Defesa em Foco. Demoramos por razões ligadas exclusivamente a questões familiares minhas, incluindo o voto pela morte de minha mãe. Estamos em um momento bastante peculiar, que é o início de uma legislatura. E como é natural, os projetos dos parlamentares que têm assento nesta nova legislatura, que tinham sido arquivados por força do que determina o regimento interno da Câmara dos Deputados, no dia 31 de janeiro de 2015, estão aos poucos sendo desarquivados a requerimento dos seus próprios autores. Teremos, portanto, as matérias de nosso interesse, entre elas o projeto Peninha, sendo desarquivadas. Aliás, o projeto Peninha já foi desarquivado. Mas teremos também, é claro, por força de que parlamentares que se opõem a nós e militam na área desarmamentista, na área da rendição, outros projetos que temos de combater sendo desarquivados e já, de fato, estão em fase de desarquivamento na Câmara dos Deputados. Isso faz parte do processo. Teremos que enfrentar, no tocante ao projeto Peninha, por exemplo, a formação de uma nova comissão especial, com todas as suas etapas e todas as dificuldades que nós sabemos bem que ocorrerão, mesmo porque esse governo, embora enfraquecido demais, embora tenha perdido a batalha pela presidência da Câmara dos Deputados, tentará fazer, porque ainda tem maioria significativa na Câmara dos Deputados e também muito mais no Senado, tentará fazer com que não prospere. Isso é da luta, é do combate. Nós temos que entender essa realidade e trabalhar em cima dela. Ao mesmo tempo, evidentemente, surgirão novos projetos fundeiros. Observaram, é claro, que no final do ano passado, já ao final da legislatura, portanto, houve a apresentação de alguns projetos que não teriam, em absoluto, tempo para prosperar, claro, e acabaram por ser arquivados também, mas serão desarquivados. Alguns projetos de Jair Bolsonaro, apenas para mencionar, entre eles, alguns que foram colocados no final da legislatura. A primeira novidade que temos a comentar é o projeto de lei do 1298 de 2015, do deputado Eduardo Bolsonaro, deputado novo na Câmara Federal, aliás, um fenômeno político, filho do deputado Jair Bolsonaro, uma pessoa que conhecemos, que sabemos perfeitamente bem que comunga das posições de seu pai e que, portanto, é um aliado. Mas esse projeto de lei, ele é peculiar, porque ele, nós vamos comentá-lo mais devagar, mas ele coloca na parte principal uma situação relacionada ao artigo 4º do atual estatuto, a inserção de um pai da Fulono, que, de certa forma, vem para reafirmar o que a lei já diz. E, portanto, de certa forma, vem para combater as disposições deletérias do decreto nº 5.123 de 2004, que regulamenta o estatuto do desarmamento e vai muito, muito além da lei e, ademais, uma instrução normativa da Polícia Federal, baseada nesse decreto, no tocante à declaração de efetiva necessidade, que se torna uma comprovação de efetiva necessidade pela forma distorcida colocada no decreto e na instrução normativa. Tantas vezes já comentamos isso, não vamos comentar novamente. Então, não deixa de ser peculiar, mas, de certa forma, é um projeto de lei que caminha na trilha da chamada ação afirmativa, declarando e colocando o óbvio na lei, embora o critério constitucional já abrigue isso, para que, na legislação ordinária, fique claro e fique na cara dos administradores desta nação, para que eles não tenham tanta facilidade de contornar essas situações, promovendo regulamentações administrativas que vão além da lei e causando a dificuldade de levantar uma questão constitucional a respeito delas. O melhor caminho seria o projeto de decreto legislativo, para derrubar o dispositivo do decreto 5.123, que vai além da lei e também a instrução normativa da Polícia Federal. Mas, essa forma tem sua razão de ser importante que conheçam o projeto de lei nº 298, de 2015, do deputado Eduardo Bolsonaro. Nós o comentaremos com mais variedade. Por outro lado, num cenário brasileiro, surge aí, como se fosse uma grande novidade, mas uma matéria importante, de 14 de fevereiro, no jornal da Band, aqui de São Paulo, a mostrar o fiasco, o fracasso das campanhas de desarmamento e do estatuto do desarmamento, no que se refere ao controle da criminalidade e no que se refere, em especial, ao controle dos homicídios golosos. A matéria merece ser vista. Nós vamos aqui colocar um link para quem não a viu. Mas isso vem na esteira de um estudo da Anistia Internacional, que mostra, entre outras coisas, que o Brasil é o país que tem o maior número absoluto de homicídios dolosos por ano, que esse número continua a crescer e que está em 11º lugar no critério do número de homicídios dolosos por semi-obitantes, que é de aproximadamente 27 contra a média mundial de 6. Nós todos estamos cansados de saber disso e já cansamos de mostrar aqui que estatuto do desarmamento, que campanha do desarmamento só serve para desarmar a pessoa de bem, não desarma aquele que mata, não desarma aquele que violenta, que ataca, que agride as outras pessoas. Não desarma o criminoso, não serve para atacar o crime organizado, não serve para atacar o criminoso nos seus redutos. Serve apenas para mandar para a cadeia pessoas que não têm nocividade alguma, como o noticiário nos mostra, nos dois últimos dias, o caso de um empresário que reagiu à mão armada a um roubo, mandou um bandido para o inferno, no que fez muito bem, mas foi ferido também e acabou sendo preso por porte legal de arma. Ele era atirador desportivo, ele tinha regularmente a posse de uma pistola .40 do seu acervo, um CR e tudo, e usou essa arma para se defender. E por que foi preso? Ah, porque ele não poderia estar transportando a arma municiada, teria que transportar a arma separada da sua munição, etc, etc, aquela regulamentação torpe e abjeto que fica até piorada com uma nova portaria do comando logístico a respeito de normas para o tiro desportivo. Ou seja, ele, atirador desportivo, que não portava arma ilegalmente, era uma arma do acervo dele, de coleção, numa situação crítica, se defende de um criminoso e autuado em fragmentos de delito, no hospital entre a vida e a morte, o que é pior, consta que a esposa foi autuada também. E um cidadão de 97 anos de idade, que sempre trabalhou na roça, sempre trabalhou na roça, estava cuidando de animais, o que ele faz desde menininho, aos 97 anos de idade, portando uma espingarda artesanal de carregamento pela boca. 97 anos de idade, sempre fez isso, a vida inteira fez isso, e é preso ao autor de flagrante. Comenta a notícia, ocorreu no município de Serra Talhada esse fato, comenta a notícia que lá há um prêmio para os policiais que apreendem armas de fogo, e foram apreendendo a arma de fogo desse cidadãozinho que certamente todos naquela região conheciam, que era um homem de bem, um trabalhador, trabalhando ainda cuidando de animais aos 97 anos de idade. Faz sentido isso? Faz sentido? Mas é o que acontece no Brasil e a gente está sujeito por causa do amaldiçoado Estatuto do Desarmamento com legislação que nós vamos comentar nos próximos programas, que vai piorando, piorando e piorando. E aí alguém fica escandalizado, ao lembrar que numa entrevista do chefe da Interpol, ele fala, o senhor Ronald Noble, a respeito da necessidade da cidadania armada. Na verdade, isso foi publicado com um certo alarde pelas nossas hostes aqui no final do ano, mas não é coisa nova não. Essa declaração nós já tínhamos comentado aqui, e ela é de outubro de 2013, ela ocorreu depois do massacre daquele shopping center de Naiobi, talvez você lembre disso. E ele mesmo, apesar dessa posição, que normalmente é uma posição desarmamentista, posição de cúpula nas organizações internacionais, especialmente as organizações internacionais de cooperação mútua, como o caso da Interpol, deveria também ser um desarmamentista, mas ele ponderou apenas, que como não há, como é impossível o controle policial absoluto nas partes vulneráveis, e por exemplo, o shopping center é um local muito vulnerável, porque tem um aglomerado de pessoas inocentes, desarmadas e à disposição do crime, como é impossível que a polícia efetue o controle total, como é impossível haver controle social policial a tal ponto que não se instale o Estado policial, deveria pensar, deveria o mundo pensar na cidadania armada, e comenta, e pergunta a ele se aconteceria isso, se o shopping center de Nairobi estivesse em Denver, ou estivesse numa cidade texana, ou onde a população, Denver, Colorado, Estados Unidos, ou numa cidade texana, onde as pessoas cortam armas frequentemente, onde as pessoas têm as suas armas e podem portá-las de acordo com a lei. Claro que não aconteceria, porque os autores do massacre se veriam confrontados pela cidadania armada, e dariam com o rabo na cerca, para usar a expressão popular do Brasil, rapidinho, se tentassem uma façanha dela por lá. Mas, os cidadãos desarmados e indefesos estão, e estarão sempre, sob o controle da humanidade expostos à senha do crime, porque, no Brasil e em tantos outros lugares do mundo, não podem se defender por força de uma lei torpe, viciada, incorreta, uma lei que já, por força de legislação, que já se mostrou completamente inapta aos propósitos propalados pelos governantes que as impõem. Nós vamos continuar a nossa luta contra isso e a favor do direito. E esperamos ter, nesta nova legislatura, parlamentares como Eduardo Bolsonaro, em maior número e com boa qualidade, a defender, a nos ajudar a defender essas posições. Muito obrigado por isso e até o nosso próximo programa.